Boa noite, pessoal. Eu vou fazer a demonstração de um... Esse aqui é um medidor de campos elétricos, em cima aqui, que aparece aqui, o campo elétrico, e embaixo, o campo magnético. Então, aqui eu tenho o roteador ligado e mais a recepção do sinal de cabo de fibra ótica. Quando eu aproximo aqui do... Desligar esse som. Quando eu aproximo aqui desse conjunto aqui, que tem três transformadores aqui, né? Eu vou ter uma carga elétrica. Aqui, está vendo aqui a questão aqui. Deixa eu tirar do valor de pico aqui. Então, aqui eu tenho uma carga elétrica de 596 e uma carga magnética. A carga magnética não está... Agora foi, ó. Ela aparece aqui, já esse símbolo que aparece aqui, ó, embaixo, ela já é prejudicial à saúde. Então, vê que essa... Carga elétrica está em 703 e a magnética 559. As duas são prejudiciais. Bom, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Então, aqui eu tenho 703 e 59. Ok? Os dois estão apresentando valores aqui bem acima da capacidade. Ou seja, nós não conseguimos lidar com essa energia aqui, não. Ok? Vou me afastar um pouquinho. Ele está dando valor de pico. Aqui, ele vai dar variação. Então, em cima, carga elétrica. E embaixo, carga magnética. Tá? Dependendo da posição, vai demonstrar que está com valor superior. Ok? Bom, vai ficar meio difícil para mim poder mostrar aqui agora. Eu vou ter que arrumar um outro jeito para mostrar. Mas, eu consegui... Vamos ver se eu consigo aqui fazer isso aqui funcionar. Esse negócio aqui, amarrado aqui... Está aqui em cima, tá, pessoal? Ó. Então, ele bloqueou. Certo? Vamos ver. Está bloqueado. Tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. Ok? Vamos chegar perto aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, ó. Para o valor de pico. Eu vou tirar um pouquinho da frente. Ele está embaixo, tá? Mais... Eita! A sinfonia. Ficou em 32, magnético, campo magnético. E 315, o... O campo elétrico. Vamos liberar aqui. Vamos trocar a medição. Então, ele tem um certo controle, só porque está perto, né? Então, ele cria um campo aqui que neutraliza. Tá bom? Mas não é 100%. Agora, eu vou mostrar outra coisa para vocês. Aqui, eu tenho um carregador de 15 watts. Que é do celular. Ele é um daqueles carregadores que carrega rápido, né? Então, eu tenho aqui... Diferente lá, porque aqui é só um, né? O valor... Que está aparecendo no campo elétrico é 259, 260... Não chega a isso. E o campo magnético, 29, 30. Não chega a ser prejudicial. Agora... Se eu coloco... Se eu coloco... A proteção aqui na frente... Vou mostrar já. Vamos ver o que acontece. Ó. E neutraliza. Tá? Eu já vou abrir esse pacotinho aqui para mostrar para vocês o que tem aqui. O que eu fiz aqui. Isso é um teste, né? É uma pesquisa. E aqui embaixo, ó. Onde eu tenho... A ponta. Porque aqui... Essa ponta aqui, o campo... É um campo de corrente contínua. E aqui... Eu tenho o transformador... E a corrente alternada chegando. Então, tem uma diferença aqui. Ok? Mas... Ele está em... 300... Olha... 290... 280... Se eu pegar... E colocar ele... Pura e simplesmente ali em cima, ó. Não fez efeito nenhum. Tá vendo? Mesma coisa, ó. Agora... A partir do momento em que eu encosto... Vamos colocar o negócio direito aqui. Que eu encosto aqui, ó. Já baixou, tá vendo? Pronto. Neutralizou. Então, a minha energia... Que é a energia de corrente contínua do meu corpo... É... É que faz a ativação... Desse campo aqui. Ok? Então... À medida que eu vou chegando perto da lâmpada... O valor vai aumentando, ó. Ok? Isso aqui não é valor de pico, tá? Porque ela tem... Ela tem duas medições. Quanto mais eu chego... Maior o campo elétrico. O campo magnético até que nem é tanto. Vamos ver. Certo? Isso aqui... Isso aqui... Tá no ambiente. Tá aqui o meu editor. E esse negócio que eu fiz aqui... Meio... Meio não... Bastante... Eu coloquei essa... Mas eu não achei que mudou muita coisa, não. Isso aqui é... É zinco que eu tirei dos colóides. Tá? Aí eu tenho aqui papel... Craft... E tem os campos. Né? Então... Papel... Alumínio... Papel... E alumínio. Tá? Nesse meio aqui... Eu coloquei... Gans. Vou mostrar pra vocês. Então esse aqui é um Gans que eu tenho já há algum tempo. Vamos ver se dá pra fazer uma medição aqui que eu... Com duas mãos, não precisava de mais uma mão aqui pra... Pra ver isso aqui. Né? Eu tenho aqui um campo de... Campo elétrico. Aqui. Deu. 200. Ok. Vou deixar ele aqui um pouquinho. E vamos fazer a medição. Ó. Eu cheguei perto aqui do Gans. Vou ver se dá pra fazer a medição assim. Vamos ver. Vou botar esse Gans aqui em cima. Empolerado. Vamos ver se vai fazer diferença. Não. Não fez diferença. Agora... Vamos fazer uma outra coisa. Vamos pegar... Desculpa aí. É aqui, ó. É uma mão só, né? Então... Uma outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Foi um cobre nano. Ó. Fiz um rolinho. E coloquei. Então isso é uma experiência, né? Ah, será que tá certo? Será que não tá certo? Pois é. Esse é o início de experiência. Tem que pesquisar, pesquisar... Até ver o que que dá pra fazer. Ó. Então eu tenho... Tem que achar os materiais, né? Então aqui eu tenho 200, 300... Quase 400 aqui na ponta. Ó. 420, 430... Tá marcando ali, ó. Que é prejudicial, ó. Não sei ler isso aqui, não. Vou ter que aprender de novo. Já uma vez sabia. Se eu pegar o GANS e colocar em cima... Não fez nada, ó. Tá vendo? Agora, vamos ver. Ó o que acontece. Só porque eu toquei... Ele baixou. Olha. De quase 400... Tá ali? Tá marcando que é prejudicial. Eu toquei. Toquei aqui, ó. E ele baixou pra 39. Quer dizer... Desapareceu... A questão... A minha carga eletromagnética fez com que ativasse essa mistura aqui, tá? Então eu acredito que qualquer pulseira, qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente vai ter que usar no corpo. Agora, saber se isso realmente vai funcionar, se vai neutralizar essa carga, é preciso fazer uma outra medição, no mínimo, né? No mínimo de radiestesia, pra saber se realmente isso tá funcionando a nível de corpo, pulseiras, seja lá o que for. Isso é o meu critério de pesquisa, né? Eu tenho que provar. Se eu tô pesquisando, eu tenho que provar que eu tô pesquisando. Certo? Ok? Então, vamos seguir. A hora que eu arrumar uma pessoa que possa medir esse campo pra mim, aí eu vou ver. O quanto... Aí eu tenho que fabricar ainda isso, né? Mas eu vou buscar outros elementos, uma química diferente pra ver como é que isso aqui vai funcionar. Mas eu sei que funciona. Ok? Muito obrigado pela presença. O vídeo ficou meio longo, mas é assim mesmo. Forte abraço pra todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe. Valeu!